O bairro é CPA3 em Cuiabá. O relógio marca alguns minutos depois das 10 horas da manhã. A vítima estava saindo para o trabalho. Repare que a mulher sai com o carro da garagem, desce, vai até o portão para fechá-lo. E quando volta para o veículo, é abordada pelo assaltante. Eu entreguei tudo, tudo que estava dentro do carro eu deixei e eu fiquei com medo de morrer. A sensação é horrível demais, eu senti impotente, não tem o que fazer. Ele apontou a arma, pediu para eu deixar o carro, deixar a carteira, o celular, tudo isso a luz do dia. Trabalho duro para pagar cada parcela desse carro, mas na hora o medo de morrer foi muito grande. O carro foi encontrado no bairro Planalto, na capital. Mas essa outra vítima não teve a mesma sorte de encontrar o veículo tomado em um roubo no CPA4. O carro está estacionado em frente a um açougue. A vítima também é uma mulher. Ela está dentro do carro. Repare que são dois criminosos. Um ameaça a vítima e obriga ela a sair do veículo, enquanto o outro dispersa os clientes do lado de fora. A ação é rápida e em minutos a dupla leva o veículo. A vítima prestou queixa e disse que um dos bandidos estava armado. O carro ainda não foi encontrado. E a onda de roubo e segue na morada da serra. Imagens do circuito de segurança de uma casa, agora no CPA2, flagraram toda a ação criminosa. Repare que dois homens saem do carro. Um deles tenta abrir o portão. Momento que os bandidos chegam neste veículo branco. Dois descem. Um está armado e toma a chave do carro. O outro pega a mochila. Os bandidos fogem. Um no carro roubado e o outro com comparsa. A polícia acredita que o arrastão que vem ocorrendo na morada da serra esteja sendo praticado pelo mesmo grupo criminoso. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública, houve uma queda no número de roubos e furtos de veículos em todo o estado de Mato Grosso, quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. De janeiro até agora, foram 1.103 automóveis, entre carros, motocicletas e caminhonetes, levados por bandidos em todo o estado. Cuiabá lidera como a cidade que mais registrou essa ocorrência. Segundo a polícia, a maioria dos veículos roubados este ano em Mato Grosso é carros de passeio. Modelos populares que são fáceis de trocar, seja por drogas ou dinheiro. Muitos dos veículos tomados em roubos são levados para Bolívia ou clonados.